Bora fazer o seguinte nesse vídeo aqui que eu quero muito conversar com vocês é se você fosse um dev do AdRiff, se você tivesse o AdRiff na sua mão, o que você mudaria, o que você colocaria, o que você tiraria? Eu quero dividir isso em três tipos de coisas, porque eu notei algumas aqui que eu acho bem importante e que são muito fáceis deles adaptarem, que é de uma hora pra outra, e tem coisas muito difíceis. Por exemplo, uma coisa que eu acho que é muito difícil deles adaptarem aqui é um anti-hack. Pô, a gente sabe que funciona, que, sei lá, se a Riot coloca um anti-hack hoje, amanhã os hacks que estão tendo lucro vão querer colocar outros hacks pra ter lucro de novo, né? Então, é difícil. Você vê que coisas assim não foram resolvidas, por exemplo, em CS, em outros jogos também, de outra, Fortnite, etc, e outros jogos gigantescos, né? Empresas gigantescas com muito dinheiro. Então, são coisas que, por exemplo, gostaria que não tivesse hack nenhum, gostaria. Mas é difícil que isso aconteça, entendeu? Então, são coisas que eu quero colocar no terceiro tópico. Então, vamos aqui pro meu palpite, e eu quero que você, palpite aí, vai pensando também enquanto a gente vai conversando aqui, o que você mudaria. Porque eu quero fazer uma lista, e vou listar isso num vídeo, ou num documento, e quero mandar pra Riot e falar assim, ó, talvez seja útil pra vocês, tá? Então, vamos lá. O que eu coloquei aqui? Um, fila normal, ranqueadinha normal. Vamos lá, a primeira coisa que eu queria mudar. Ih, não caí do challenge. Não achei que eu tinha caído do challenge. Não, tô com 60 PDL exato, perdi um ontem. Cara, fila do challenge. Vamos mudar aqui. Do challenge ali em geral. Do mestre acima, eu acho que não podia mais jogar trio. Por quê? A gente fez aquelas contas, você assistiu o vídeo de... Que eu fiz 40 mil de vídeos explicando como é que eu subi pro challenge, como é que tá a fila, o que você deve fazer, assim por diante. Lá eu conto, o quanto é mais fácil você jogar com trio. Por quê? Porque o trio te dá ali... São cinco personagens, cada um tem 20% de chance de ganhar, pra completar 100% de chance de ganhar. Se você tá de trio, você tem 60% de chance de ganhar, entendeu? Se todo mundo ficasse no 0x0, ninguém perdesse nem ganhasse lane, sacou? Então, você teria 60% de chance de ganhar ali. Ou seja, você já entra com mais chance de ganhar do que eu te perder, jogando em trio. Se seu trio é bom, entendeu? Vamos colocar assim. Porque cada um pode afundar a partida em 20% ou melhorar a partida em 20%. Vamos colocar assim também. Então, você já entra com 60% de chance, o que é desleal. Eu acho desleal, entendeu? Como não tem como colocar 2,5, que seria leal, 50% de chance de ganhar a partida, é melhor deixar só 2. Então, do mestre acima, até porque as partidas demoram muito pra achar aqui de trio, eu já tentei achar a partida de trio e desistir, por exemplo, eu acho que a gente colocaria fila solo e 2, entendeu? No PC, eles colocaram a época só solo, do mestre pra cima, e não deu certo. Então, nem inventa. E aí, falando de só solo, a gente vai pra ranqueada lendária, que é onde eu acho que tem que mudar. Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa de ranqueada aqui anotada. Ahn... não, acho que é só isso mesmo. Aí a gente vai pra ranqueada lendária. Pra mim, isso aqui é o chorume do chorume. Eu joguei umas partidas, perdi as duas aqui. Mas a galera só tá usando essa fila lendária, e eu posso estar enganado, eu quero que vocês me respondam, pra subir maestria. Eu acho que, pelo menos os caras que eu conheço, só usam ela pra subir maestria, entendeu? Ninguém usa isso pra se divertir, ninguém usa isso pra nada, entendeu? Ficou estranha. Mas, 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 eu acho que aqui é bem interessante algumas coisas. Vamos lá. Primeira coisa, depois do mestre, você poder jogar a fila lendária. Gosto, entendeu? Gosto dessa ideia. Mestre é muito fácil de conseguir, então muita gente consegue. Eu acho que, aqui, eles têm que tirar esse horário. Achei esse horário ridículo. Peraí, pra mim, por exemplo, é horrível. 17 às 4h59. Que horário de madrugada pra quê? Que porra é essa? É pra outro país, né? Porque, porra, tá de sacanagem? Eu tenho que ficar acordando de madrugada pra jogar uma fila lendária? Pra ranquear uma fila lendária? É foda, né? Não pode jogar de manhã, entendeu? Então, tirar esse horário pra mim seria perfeito. Então, é, é, o que mais aqui? E, ah, tirar... Ah, lembrei de uma coisa que eu coloquei na ranqueada. Vou voltar lá já já. Deixa eu, vamos colocar aqui. Só a ranqueada lendária. Então, eu tiraria o horário dela. Acho que horrível. Tiraria essa parada de só poder jogar com campeão de maestria. Eu também não gosto dessa ideia, entendeu? De poder... Porque, às vezes, você quer jogar com um time de campeão aqui e um time de campeão na ranqueada normal. Entendeu? E aqui, eu... Não sei como daria também. Acho que era só isso, né? Tirar o... Ah, tiraria o ban. Tiraria o ban aqui. Eu acho que o ban aqui também não faz muito sentido, não, se você tem essa parada de maestria. Mantém a maestria? Mantém. Então, tira o ban. Entendeu? Então, deixa mais rápido, mais tranquilo, só joga solo, ninguém sabe o nick de ninguém, você sobe por subir, e... Você tira o horário e tira os bans. Eu acho que pra mim resolveria. Então, fila ranqueada, tira o horário e ban. Aqui na ranqueada normal, onde vale, do mestre pra cima, solo do, só. Tira o trio. Eu acho que o trio não... Não pega bem, entendeu? Ah, até o mestre pode jogar trio. Depois do mestre, do solo do... Beleza? Uma coisa que eu tava pensando, e eu não sei se vocês concordam, aí vai de vocês, que aqui do mestre pra cima, eu queria muito a opinião de vocês nisso, começar o sistema de PDL. Igual o do... Eu não sei como é que é o LoL PC exatamente ainda, mas eu... Uma coisa que eu fiquei discutindo com a galera, eu falei assim, pô, porque no LoL PC é tão difícil subir pro Challenger, e aqui é mais fácil? Aí a galera falou, olha, porque o sistema é PDL. E como é que funciona? Antigamente, volta no tempo aí no AdRift, você tinha... Esse que eu lembrei aqui. Você tinha um sistema onde você ganhava uma partida, você ganhava tanto de PDL, você perdia uma partida, você... Perdia tanto de PDL. Supondo, vamos colocar números aqui. Você perdia a partida, você perdia 20 de PDL, você ganhava uma partida, você ganhava 15. Aí fica muito difícil subir, concordam? Complica demais, entendeu? Então, e no LoL parece que é assim. E aí eles têm um sistema no LoL, que eles falam que é a base de MAMI-R, ninguém sabe exatamente, mas aqui seria o S e o A, que eles colocam no seu negócio, que você pode ganhar até 30 de PDL, por exemplo, entendeu? Você perde, você vai perder 20, mas você pode ganhar até 30, de 15 a 30, dependendo do seu desenvolvimento dentro da partida, como é que você foi, entendeu? E eu acho isso legal. Então, a partida do MES poderia ficar assim, para ser mais desafiador essa fila aqui, entendeu? Você tem que arrumar um duozinho, jogar sempre com ele, fazer as paradas, então é mais desafiador, entendeu? E a fila lendária começaria a valer normal, como se fosse a ranqueada aqui, entendeu? Com esse estilozinho de PDL que eles usam hoje, de Doritinhos aqui. Poderia ser, não sei. Aí eu quero saber se vocês concordam ou não. Mas isso para a Raelo. Agora, o que eu acho que também deveria trazer para o Brasil e está faltando, tá? Aqui é para o jogo em geral. Sistema de Honra. Sistema de Honra é importantíssimo e já tem no Rock e já tem no Sistema da Esquina, tá? Então é só trazer. É uma coisa muito fácil de fazer. O que é o Sistema de Honra, galera? É a coisa mais fácil que tem. No Dota, na época eu jogava Dota, eu joguei há 10 anos atrás, entendeu? Já tinha. O que é? O cara quitou, caiu a internet, não interessa, entendeu? Quitou, caiu a internet, não interessa. Ficou parado na base andando, entendeu? Tomou 20 reportes. Eles colocam uma quantidade, sei lá, tomou 20 reportes o cara. Ah, outras coisas que aconteceu, trollou e tal e foi reportado também e assim por diante. E o time inimigo pode reportar também. Versus um sistema de que o cara foi honrado, ou seja, acabou ali, o cara tomou o likezinho da equipe dele, coisa do tipo. E os caras começarem a punir a galera sim. Mas punir como? Só não podendo jogar ranqueado. Não precisa banir contra, não precisa fazer nada, entendeu? Do estilo, beleza, você quitou, amigão, o que era no Dota? E eu gosto muito do sistema do Dota, é um pouco diferente, mas é o que eu mais conheço. Eu caía, eu caía, nossa, você ficou muito puto. Você caía, eram três partidas sem ser ranqueada, você tinha que jogar. Você caía na partida, ou seja, tomava lá o negócio de AFK, né, que a internet caiu, beleza, aceita, perdi a SuperDL, três partidas normais, na verdade, era na fila de, lá tinha uma fila de gente que caiu também, entendeu, de AFKs, aí você tinha que jogar três partidas que não valiam elo, numa fila horrorosa pra fazer. Caiu de novo, caiu dentro da fila do negócio, eram seis partidas. Aí você voltou, você voltou, beleza, aí você caiu uma partida, trolou uma partida, ficou AFK, tomou report, três partidas. Meu irmão era muito chato, cara, era muito chato. E minha internet caia direto porque eu era puto. Mas, tipo assim, com certeza eu não ia trolar uma partida, você tá entendendo? Tanto pra não tomar report, uma quantidade de report também de derrubava, entendeu, pra fila. E tanto pra não, tanto pra não, não ficar, ficar, ou cair a internet, eu queria voltar de qualquer jeito, 3G, etc, etc, pra segurar, entendeu? Então, dava pra burlar? Ainda dava. Dava pra você, tipo assim, ah, eu vou ficar andando, me matando, mas não me matando, me matando, entendeu? Pra não parecer troll, e etc, etc, mas, eu acho que esse sistema de honra era muito importante. Aqui, eles poderiam começar com, já tem banimento de chat, então, banimento de chat, depois não sei o que, depois o que, eles chegavam num ponto que tinha gente que eu conhecia, que tinha assim, ah, eu tenho que jogar 20 partidas na fila problemática pra conseguir jogar uma hackeada, entendeu? Aí o cara tirava um dia deles só pra jogar essas partidas. É foda, é foda. No Valorant também tem sistema já, no Valorant, isso aqui tem uma partida, você fica 24 horas sem poder jogar uma hackeada, entendeu? E eu acho que eles têm que colocar isso aqui também. Uma coisa que eu também acho que tá faltando e faz falta pra mim é o sistema de chat do voz, de voz, entendeu? Cara, o Valorant tem um sistema de voz, por que a gente não pode ter? Entendeu? Ah, vai chutar, vai ser tóxico, vai ser não sei o que, não sei o que, não sei o que, meu irmão, muda muito o jogo, cara, principalmente nos elos altos. Ah, não quer colocar nos elos baixos? Eu acho que pode colocar nos elos baixos também, porque eu vejo que é mais tóxico aqui em cima, entendeu? Quanto maior o elo, mais tóxico é. Então, coloca nos elos baixos também, na minha opinião, mas testa, entendeu? E aí, vai melhorar muito, porque o jogo é muito diferente, cara. Você poder falar com o cara, ah, mostra o item que ele vai fazer ali, ah, pinga pro cara, velho, é muito diferente de você poder ficar falando, entendeu? Você fala muito rápido, o jogo é de segundos, se você não conseguir falar, você não consegue digitar, entendeu? É engaja agora, essas coisas, não tem jeito, é muito ruim, é muito ruim. Então, se você puder pedir um, um jungle, jungle, vem aqui na minha linha, por favor, e tal, falando, é outros 500, entendeu? E aí, você pode multar, os caras estão sendo toques, multa o cara, pô, é isso, é igual o Valorant, você pode ir lá e ignorar o cara, e pronto, ele não fala mais. E essas, pra mim, são as decisões que dentro do jogo, você deve fazer, entendeu? Aí, fora isso, cara, que, tipo assim, coisas absurdas, do estilo, ah, lança mais personagens, é legal, mas, pô, vai demorar, não é dos caras, entendeu? Então, essas paradas assim, eu acho que, é mais irreal. Agora, essas quatro opções, pra mim, são muito boas. Eu acho que, tira trio, tira trio, da ranqueada, do mestre acima, coloca chat, pra galera poder conversar, que vai funcionar muito bem, ou coloca no YouTube, pra mim, coloca de tudo, arruma fila lendária, essa fila lendária, pra valer alguma coisa, porque ninguém joga estranho, se você joga, me conta aí, porque você joga, arruma esse horário, principalmente, horroroso esse horário, e tira a ban dela, tira os bans dela, pra ficar sem ban mesmo, eu acho que é bem mais legal, vai ter um jeito diferente, coloca o sistema de PDL, aí eu tenho dúvidas, se você acha que vale a pena, ou não me fala, o PDL do mestre acima, aqui na ranqueada, normal, e deixa os Doritos, somente pra lendária, e eu acho que é isso, Acho que é isso. E aí, o que vocês acham? Querem dar opinião suas? Na verdade, esse vídeo é pra pegar opinião suas, do que a gente melhora, pra fazer uma lista. Aí depois que tiver todas as, todo mundo tem a opinião sua aí, eu vou separar a lista, e eu faço um vídeo bonitinho, editado, colocado lá, top com um, como resolver, o que resolver, o que tem que fazer, blá 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 blá, e aí eu escrevo num documento, mando pra Riot também, e faço um vídeo aqui pra gente, beleza? É isso, guys, vou ficando por aqui, até a próxima, falou, tchau!